480, 490, meu Deus do céu, mas daqui é o seu aluncio, c****** Não, 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 fala, você é louco, não tem o seguinte, não, meu Deus do céu Fala galera Renato na área, beleza? Não galera, nada beleza, porque é o seguinte, vocês sabem que eu comprei esse meu novo Porsche 2021 21 carreira é esse monstro o bagulho até ó ó tá até funcionando e é o seguinte ela é só falar para vocês que até agora eu não abasteci o meu carro tá ligado Thiago do céu tá na reserva da reserva e esses carros só tem um problema é o único carro que eu tenho esse problema único porque é o seguinte o Skyline até hoje eu coloco gasolina comum você bem sincero é o GTR preto que eu coloco etanol o meu carro é no álcool também só que esse carro aqui galera ele é obrigado não é que é um carro que não não dá para o gasolina comum ele não pode ter gasolina comum nesse carro ele é obrigado a abastecer na pódio cara quase seja dois aliás é recomendado todos os carros desse desse preço desse motor ser pódio eu não sei explicar o porquê eu vou deixar os mecânicos explicar aí tá ligado mano comentei o porquê que esse cara tem que ser pódio mais uma coisa que agrava ele é porque ele esteja o dois tá ligado então é rema piada e tem uma força extra e esse carro ele tem que ele tem que ter uma gasolina de alta octanagem tá ligado porque senão estraga o motor e mano o Thiago já fez um vídeo editor bota também que quanto que deu mais ou menos seu carro Deus na época deu 550 se não me engano que esse que eu tava vai ser um carro que esse quanto vai ser um carro é metade do salário já metade do salário olha o seu irmão aí olha olha você você já abasteceu seu carro aqui é já foi na pódio é só pode o que pode viado coloquei ativado olhe lá não a partir de uma vez que ela foi sérgio 2 é só pode viado por se fizer de dois então eu não quero agora eu eu estava tendo lá que eu vou abastecer o meu o Thiago falou que fez um vídeo desse gasto R$15 não mano eu acho que eu vou gastar uns 300 igual o Leo vai gastar mais vai gastar mais ele gastou 200 não subiu nem ponteiro é meu Deus eu gastei 200 no carro dele então vai vamos lá vai lá eu vou deixar você dirigindo mentira duvido é viado você não vai deixar não vai lá tá louco sai daí mentira pode dirigir ah tia que você acha que eu não ia deixar nossa foi tão muito bonzinho agora você não tira o meu daqui vai ver se não mata nós é não vou devagar eu já sei como funciona eu já volto eu falo vocês quanto que deu lá ai meu Deus do céu caraca cara para abastecer o tanque de gtr é 350 real mas não dura tanto né aqui já deve durar mais mas eu não sei quanto que vai ser o tanque aqui mano e eu falo que vai gastar uns 400 e 500 reais 400 reais ou 500 reais não menos né cabe menos né ah não sei mano então vamos abrir o portão para nós e bora prontinho gente tá na sua mão meu parceiro é o escape do carro é o carro mano não adianta é o escape do carro que faz o carro barulhão né mano e aí a frente não olha esse botão você fica perdido no carro mano olha eu não ganhei aqui desse lado também mano você não ganhou carona ainda não ganhei primeira vez confira no Thiago Thiago tem um posto aqui do lado acho que é ali hein mano vai tá preocupado quanto que eu vou gastar vai gastar grande luz será mano que sim a gente quando vai comprar um carro a gente acha que o custo do carro é só o carro mas daí tem um tanque de abastecer que dinheiro mano eu acho 350 real já muito dinheiro para bater um carro mano dinheiro para caramba agora 500 não quem não pode dar esse carro mas vamos ter que vender não vai ser um monte de vaca tá ligado mas muito dinheiro mano é metade do salário mano já quis ela dá para navegar uma chácara e ficar louco o dia inteiro inteiro na chácara lá não vai nem se fosse que tem pódio ai meu Deus vamos ver com o salvo ó 889 889 a pódio é louco se prepara bebê aí eu quero pegar uma tampa bonita aqui nossa te acessar com esse carro é bonito velho foi isso aí mano vai Thiagão gosta do lado ai meu Deus do céu é agora a hora da verdade calma aí antes de abastecer calma aí olha aqui gente ó o preço vamos pelos preços aqui da gasolina etanol 5,29 gasolina 6,49 gasolina aditivada 6,49 e gasolina pódio 8,89 cara mano subiu muito eu paguei 7 que pariu e aqui que é o é o breguenete nunca abri isso eita porra bagulho pula isso aí nossa meu parceiro enche de pódio e seja o que Deus quiser fechou meu querido nossa é até preto bagulho aqui mano ó de pódio mesmo ai meu Deus do céu vai encher na gasolina vai que tá começando galera olha aí ó mano acho que vai dar uns trezentão para encher o tanque né ah por aí um mais né agora eu falo que dá quatrocentos quatrocentão mano não para cima de 300 eu tô chorando já tá enchendo galera ó ó já tá em cinquenta ainda tá tranquilo até duzentos ainda tô tranquilo eu acho que uns duzentos e cinquenta é duzentos e cinquenta tá bom mas não vai ter que encher esse tanque mano olha que a nave linda vai assistendo mano cê é louco véi que paixão tá já tá em cento e quinze tá 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 de boa vem aqui perto aí vamos olhar 140 mano vai tá vai dar 300 eu aceito ó cê tá rindo né cê acha que vai dar mais vai passar mano hã vai passar tá louco preto duzentos verdade já deu duzentos e até 300 vai mano ainda foi 24 litros quantos litros deve ser essa Porsche 70 acho que uns 30 litros esse Porsche não tem nem seguinte tá nunca mano 30 de moto será lá Tiago vai dar 300 vai passar na verdade 35 de moto é 17 de moto vai vai rolar Tiago vai dar 300 nossa 300 300 já deu 300 Tiago sai quatrocentos 320 330 meu Deus do céu vai passar de grito não meu Deus do céu não 350 ó 350 não 400 não vai começar a gritar 400 não vai gritar não até então tá bom 380 390 395 300 400 para meu Deus do céu 400 420 430 meu Deus do céu 450 vai dar mil real vai dar mil real não tá perto de encher mano não é não é impossível 500 não é impossível 500 não 480 400 490 meu Deus do céu vai dar 500 não 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 para você é louco que é 520 já mano 600 eu gasto mais que o meu óbvio que tá 8 real mano 8 não vai pode pode ser lá acabou pode até o 542 até agora é que ele dá a primeira salada de segurança né 550 já Thiago deixa seiscentos é bom dia vai um mês tá seiscentos não sei se não vai não 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 Thiago também então não é pra tanto ele tem dinheiro não tem dinheiro caralho eu vou falei eu tinha dinheiro né ele tinha depois que eu comprei esse carro acabou mano não tá parando velho mano tá parando Thiago Thiago não tá parando Thiago Thiago vai dar 600 para Thiago Thiago tá parando Thiago Thiago não tá parando Thiago Thiago não tá parando Thiago não vai não tá bom então mano quase seiscentos reais aí quase a R8 quase a R8 quase a R8 nossa nossa vamos fechar aí caralho velho quinhentos e noventa e três seiscentos reais para 66 litros nossa quem tá feliz é você né irmão você ganha as comissão nisso aqui já pensou aí eu tava aí obrigado hein mano falou sobrou sete reais do seiscentos você pega uma grinha de coco viado mano vai eu vou arredondar pegar seiscentos reais para abastecer o porxeta será que vai para porto um tanque a deve ir voltar aí voltar de novo não é possível velho quanto será é que não dá para fazer consumo agora mas seiscentos reais para abastecer essa brincadeira mano se todo sábado for assim esquece os sábados não mano é porque eu vou falar um carro econômico que eu tenho lá galera é meu Skyline R34 ele é econômico morre para que a paragem e não gasta tudo isso mano agora vamos lá pagar né fazer o que você pagou tchau obrigado né vou levar lá valeu valeu quanto eu comprei uma coquinha olha que beleza e dá um zoom aí tá ali ó 597 reais a mano não tem erro não tem eu não tenho que fazer isso gente embora para que isso aí velho não tchau vou mandar agora só no modo não vou devagarinho econômico só no modo econômico mano seiscentos reais para bater um carro eu acho eu acho um absurdo eu também acho tanto é que o meu carro só colocava como eu fiz lá só o vídeo colocando é a pode depois nunca mais mas esse aqui eu sou obrigado a colocar pode também eu nunca fui muito esse bagulho de gasolina pode tal mas esse aqui fala que tem que ser pode opção pode dar ruim eu vou é um jeito de cuidar do carro tá ligado mas mano eu cuidando do carro não tô cuidando do meu bolso que eu mando trezentão para 600 é o dobro dois você não consegue fazer nunca ou você cuida do bolso você cuida do carro outro do carro é melhor cuidar do carro que se estragar velho mas agora olha ó esqueci de mostrar roda só 200 km 215 quilômetros só roda isso não chega nem na metade galera tô vendendo carro se quiser comprar um e de 1 350 eu paguei ó lá ó eu disse que isso que louca não mentira a galera talvez que o Eu queria rodar aqui embaixo, é mostrando que tá cheio. Ah, não, Renato, tô louco, é muito pouco. Tá louco, velho. Mas a sensação... Ai! Minha corra, cara. Ai, tantos gramas. Chegamos. Chegamos. Chegamos, me deixa aqui. Aí você deixa lá do lado do GTR, lá aqui. Show, beleza. Que a minha garagem é agora ali. É, tá boa a garagem, hein? Tá lá boa. Agora imagina, galera, 600 desses. Aí tem esses meus outros carros aqui. GTR é beberrão pra caramba. 350 do GTR pra encher o tanque. Esse aqui é o que eu menos gasto. E mal Skyline, mano... Eu vou falir desse jeito, eu tenho quatro carros. Beberrão, beberrão, beberrão. Que são de gasolina, fio, bagulho é doido. Olha as naves aí, ó. Segura esse canalizão, fio. Mais econômico que o próprio Porsche 2021 vai entender. Olha isso aqui, gasta, hein, gente. Isso aqui, Deus me livre, isso aqui gasta pra caralho. É, ó. Cadê o C? Estou aqui, ó. Adivinha. Quanto deu? 450. Quanto? 450. Boa, e o C? Ah, acho que uns 60. 60. Mentira. É, porque eu coloquei metade e dei com 300 e pouco. De pódium? Não. Foi de... Comum. Não, foi... Não é de... Estivada. Para a gente falar comum, é de estivada. É mais do que comum. É a mesma coisa que comum. É, só o nome é de estivada. É, só o nome é pódium. Mano. Ah, ficou 600 por causa que você pegou sorvete. Não, 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 sorvete. É o de infância. Braseada, 60. Vou falir, certo? É, toda vez que saia. Não sei o que eu vou fazer. Toda vez, todo final de semana for 600. Estou ferrado, mas... Eu vou ver como que vai ficar o consumo dele. Se o consumo dele for bom, da hora. Mas eu vou trazendo novas informações pra vocês. Olha, você vem de Porsche ou você vem de a pé? Por quê? Tá sem ar, minha? Ó, sabe o que eu acho? Que o consumo vai ser igual. Porque quando você tá dentro da Porsche, você não anda assim. Eu ando, sabe que eu ando? Eu ando, então. Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Vamos junto, velho. Noisinho. Uhul. Tchau. 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 Tchau.